O Geraldo é natural de pedras grandes. Por 30 anos ele morou em Joinville e foi de lá que ele trouxe muitas pessoas para conhecerem o potencial do cicloturismo no município de Jaguaruna. O pessoal ficou encantado. Na saída já disse que ele é muito parecido com o Vale Europeu, que é um dos melhores roteiros de cicloturismo do Brasil. E no final do passeio os caras disseram, gente, isso aqui é mais bonito do que o Vale Europeu. Daí eu fiquei todo bobo. É para desenvolver o potencial do cicloturismo na região que estão sendo instaladas placas como esta, que indicam a rota que os ciclistas podem fazer por aqui. Uma forma de desenvolver este esporte aqui no município. É um projeto que está sendo praticamente todo financiado pela iniciativa privada e toda a sinalização está tendo uma participação muito efetiva da comunidade. São associações, pessoas físicas, microempresas que estão bancando com o nome de manentedor nessas placas de sinalização cicloturística. Centenas de ciclistas já utilizam este trajeto com frequência. A ideia é que as pessoas possam aproveitar ainda mais as belezas naturais e a boa infraestrutura encontrada em Jaguaruna. Hoje a nossa região é muito importante essas rotas de cicloturismo serem criadas aqui, onde traz muitos ciclistas para cá, onde movimenta o turismo das cidades. Então, Gravatal, Jaguaruna, 13 de Maio, Sangão, a região toda aqui, na verdade, ela se beneficia com esses ciclistas que vêm prestigiar as nossas belas paisagens que nós temos hoje aqui. Todo o nosso potencial turístico do litoral, com a agricultura familiar e o turismo religioso, como nós temos aqui também um potencial forte na cidade de 13 de Maio. E com isso, aliado a locais muito convidativos para o pedal, em estradas com poucos movimentos e um passeio legal para distrair um tour aí, dois, três dias, dependendo da condição física desse cicloturista.